Bom, a gente está aqui trazendo um pouco mais de detalhes sobre o perfil dela, a Raquel Landin falando aí sobre a questão da participação dela justamente no 8 de janeiro, entre outras. A deputada nasceu na aldeia da etnia Huayapi, no parque indígena que fica no extremo norte do país, na fronteira inclusive com a Goiânia, a francesa. O nome dela original é Caine, era o nome dela de origem. Ela sofreu um acidente aos 3 anos de idade, foi levada a Macapá, onde operou e acabou sendo adotada por um casal, que a registrou como filha. E aí mudou o nome dela e colocou Silvia Nobre Lopes. A indígena se tornou mãe aos 13 anos de idade e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, onde estudou e ingressou para o exército. Ela também tem essa sua ligação militar. Ela é formada em fisioterapia e em política e estratégia, também na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Ainda adolescente, Silvia começou a declamar poesias e disse que foi incentivada a escrever pela Associação Profissional dos Poetas do Estado do Rio de Janeiro. E aí resolveu estudar artes, ganhou prêmios por seus poemas. E o esporte foi também uma das suas paixões. Disposta a aprender a correr, ela foi motivada por um técnico do Clube Vasco da Gama, depois disso deixou as artes e se direcionou aos estudos para a área de saúde e fisioterapia ligada ao esporte. Aqui tem ela como militar também, essa imagem dela aqui na reportagem, para que a gente possa também saber um pouco mais sobre a Silvia, deputada federal que foi caçada. Ela foi a primeira militar indígena, inclusive, a integrar as forças armadas no Brasil. Em 2021, ela disputou uma vaga com 5 mil candidatos e foi aprovada com uma das maiores e melhores pontuações no Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. E ela é aliada a Bolsonaro. A ex-oficial do Exército foi eleita deputada federal pelo Amapá nas eleições de 2022, nas eleições passadas. Ocupou o cargo de secretária de saúde indígena no governo Bolsonaro. Nas eleições foi a deputada federal eleita com menos votos, inclusive no Brasil. Ela teve 5.435 votos, mas conseguiu entrar de acordo com a história do partido. Nas redes sociais, as postagens dela, a gente pode ver aqui, uma das últimas postagens dela tem a ver com o projeto de lei contra o aborto legal no Brasil. E ela falou, olha, em defesa ao PL 1904, que equipara ao crime de homicídio e realização de aborto após 22 semanas. Aí ela coloca, não se trata de um feto, mas de um ser humano formado, é o que diz a Sílvia. Aqui, defendendo esse projeto de lei tão polêmico e que foi, de certa maneira, já rejeitado pela sociedade brasileira, né, Josias? Esse é o perfil da deputada federal Caçada. Ela é, Fabiola, ela é o protótipo do que o Bolsonaro defende para os indígenas. A tese do Bolsonaro é de que o indígena brasileiro deveria se integrar à sociedade, trocar a sua cultura ancestral pela cultura contemporânea, né? Ela fez esse percurso e muitos fizeram, não só ela, mas ela se encaixa nesse protótipo que é defendido pelo Bolsonaro. Ela saiu da aldeia e se transformou uma pessoa, não sei se ela renega à cultura indígena, acho que não, mas ela se ambientou perfeitamente entre os brancos e se transformou num deles. Virou militar, virou parlamentar, virou, enfim, foi buscar ali uma profissão. É o que o Bolsonaro defende para todos os indígenas no Brasil. Ele acha que todos devem se incorporar à cultura branca. Fabiola. Fala, fala, Mayrovich. Olha, com toda essa bagagem dela que você descreveu, ela tem, sim, condições de separar o público do privado. Então, sabia perfeitamente que essa verba não podia ser usada para esse fim. É, bom, e como a Thais falou, não são só essas investigações aí que vão ficar na cola dela, né? O 8 de janeiro também, né, Raquel, pelo jeito. Ela deve ser um dos alvos, né? Então, ela está nesse rol de deputados, que foi acusado de incitar os atos. É uma acusação muito grave, né? Porque são deputados com mandato parlamentar que no dia ali do 8 de janeiro ficaram incitando as pessoas a irem até a Praça dos Três Poderes para promover toda aquela quebradeira. Então, as investigações do 8 de janeiro, elas têm vários ramos, né? Elas investigam os perpetradores, quem efetivamente, desculpa, eu trava a língua, participou ali da quebradeira, é onde já está mais avançado, tem uma série de condenações. Elas investigam os financiadores, então, quem financiou, quem pagou o ônibus, etc. Elas investigam parlamentares, então, quem citou, e ela investiga também os mentores. E é aí que ela chega no ponto mais complicado, né? Onde a gente vê ainda poucos avanços e é onde pode chegar em Jair Bolsonaro. A gente tem outras investigações que andam mais rápido sobre Jair Bolsonaro, como o caso das joias ou o caso do cartão de vacinas, essas vão mais lentamente. Mas, sim, a questão dos deputados, dos parlamentares que têm, tinham um mandato e incitaram as pessoas com tweets, com manifestações, com vídeos, é grave o caso deles porque tem documentação. Eles mesmos produziram provas contra si. Tem a imunidade parlamentar, que é o que eles vão alegar, acho que o professor pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas é um ataque direto à democracia de quem se beneficia.